Estou ligado Acabei de ligar mesmo agora Vamos lá. Mas as nossas vozes estão boas, o volume, lá no site. As nossas vozes estão boas. Sim, vamos lá. Ok, vou começar. Boa noite a todos. E direto mais uma vez, a Climax TV é prestes a primar aqui a final da Virtual Fire Cup. Para quem não sabe, a Virtual Fire Cup é uma cup organizada pela Multigame Virtual Fire, que visa em promover as equipas menos produzidas, neste caso que não têm que ir original, e assim criar competição e ambiente, mesmo sem ter o jogo original. Esta liga que conta com muita participação. Já estamos agora nas finais. Ontem tivemos a oportunidade de primar as equipas Chocapico Unvalidables, ou seja, o Chocapico Vitorioso, por 2 a 0 em mapas, e o Zara contra o Doctors, sem doer, usar a Vitoriosos. Também tem 2 a 0. Hoje, nesta final, temos outra vez estas mesmas equipas que ganharam ontem. No Zara temos Showman, Andy Pan, Pisco e Damon. No Chocapico temos Magnin, Sovich, Ron, Cofinha e Groas. Uma equipa com algumas opções desde ontem, porque ontem apresentaram um line-up diferente. Vamos ver como é que corre então esta final. Não se esqueçam, para quem quiser experimentar mais competição deste género, terá a Climax Series Call of Cove, a Liga Armadora, que irá também contar com o mesmo sistema, ou seja, sem precisarem de key original. Vamos então dar início ao jogo com a Knaf Round, seguida da escolha do mapa e depois seguida da 2ª Knaf Round para o 3ª site. Comigo hoje tem o computador Kandos. Kandos, boa noite. Boa noite, RTC, tudo bem? Sempre. Ele irá me acompanhar hoje neste jogo. E também gostava de agradecer ao SANT por estar a fazer o stream, e a todos que estão-nos a ver aí em casa e aos administradores daqui da Knaf Round por nos deixarem e por nos suportarem neste stream. Muito obrigado. Começando já o jogo, temos já o Zara na frente desta Knaf Round, um 3ª para 2ª neste momento, com o Soman a matar Ron e depois, a matar Broa, depois a matar Ron, não sei o Zara na frente da Knaf Round para usar. O mapa escolhido vai ser Crossfire, exatamente. O mapa escolhido vai ser Crossfire. Vamos ver então o que faz Crossfire aí, onde os Zara jogaram Crossfire e venceram. Vamos ver. Como... Como avaliações, podemos dizer que isto vai ser algo reunido, visto que as equipas esforçaram-se para chegar aqui. Por isso, esperamos ter uma final reunida entre estas duas equipas, o Zara e o Chocapique, e que ganhe melhor colocar os prémios. Para quem não sabe, o 1º prémio é o TeamSpeak com 14 slots um mês. O 2º prémio é um domínio, um alojamento para um site. E o 3º prémio será um Channel de Manente, ou um Fast Download num servidor de código 4. iremos ver então quem irá sair vencedora desta Cup, que ainda há muito de falar. O nível alto esteve altíssimo, como podemos verificar. O botão é muito de detenimento, com o nosso convidado de Zic. Espero que hoje nós tenhamos a mesma altura. Estejamos, aliás. A RGD e S&D para carregar em F, visto que o pessoal está... O pessoal está a dizer. Então, vamos dar a iniciar a 2ª Knaith Front, se não me engano, para decidir o site deste mapa. Exato. O Knaith Front vai ter então início. Eu queria mais uma vez por um moção à Quimax. Roteiras e, aliás, ao passatempo que já vamos a ter com a Spide, com o nosso patrocínio, dá-se a irem ao Facebook, seguirem as instruções que têm lá e poderão-se a lutar a ganhar nada mais que um cooler e um cabo. Não sei bem o que é aquilo, mas poderíamos dizer mais para frente. Mas já, aqui nós vamos a... A favor do Zara. Exato. E sou o Man Air Down, ou seja, Tazito, é o último homem, Tazito, que consiga a faca infame. Estou só gostado de dar uma vira-volta, visto que estava 4 para 1 e... o Tazito. Fazer um 1 para 1, vamos lá ver, e muito bem agora. Muito bem, Tazito, com 3 kills agora no fim. Muito bem, agora a jogada. E a Knef vão sair para os... para os... choque-a-pique. Sam, queria... pedir para que pudesses culpar-se, por favor. Sim, sim, já vejo. Estou só aqui tentando resolver. Ok. As mensagens estão-me a aparecer, acho que eu tenho que desligar o X-Foia. Ok, os choque-a-pique vão dar, vão fazer ataque. Ou seja, eu conhecendo o EasySide deste mapa, porque penso que é natural. Me está a dizer, faço como são 8 ou a Cunho Max, com certeza que está a começar esta liga de 20 de abril, arranque tudo isto. Não se esqueçam de escrever a vossa equipa, convidar os vossos amigos, os vossos parceiros de equipa também. Escrevam-se, dá muitos prémios, muitos passatempos também. E claro, a Cunho Max TV irá estar presente para streamar toda esta caminhada. ver a apresenta amanhã aos nossos patrocínios que nos suportam e nos ajudam neste progresso, neste grande sujeito. Estamos então à espera que derrubem. Vamos dar início ao jogo. Virtual Fem Cup, grande final, está prestes a começar em 4 segundos. Vou seguir para começar este jogo Panty, que ontem deu o que falar com um grande crossfire. O jogo deu início. Panty, que a falhar o tiro, choca-pique. Tosites mata o papo do colega, a seguir pisco, o Marta Rode. Temos já agora um de 5 para 2, com o Soumey na mata por fim, a grande intensidade. Esta é a primeira rolanda. Tosites está ali no buraco e Tosites no B. Tosites tem ali um jogador que vai ver ou não a morrer. Magmisse para o Soumey, o jogador está mesmo atrás de Tosites. Tosites não sabe. É pisco, vai matar Tosites. Esta é a primeira roda para o Zara. Ronda limpa para o Zara. E um erro de Tosites talvez a fratejar a equipa do Choca-pique, ali com aquele de ter capa. É uma ronda muito forte agora para o Zara sem deixar qualquer tipo de entraste dos vacilantes durante a equipa Choca-pique. Agora temos já a Penzi a matar a Rufinha. Está um 4 para 4. Piso que o Tome ia morrer. Temos... Temos ao... Ron no B. Manda a smoke, talvez faça um plant. Muito estagado, Penzi. Penzi, mais uma vez, fazer um fake agora. Matar broas de Sniper. Será que agora sai o plant, Ron? Exatamente, vai sair um plant. Vai conseguir plantar e que é uma coisa muito boa para o Choca-pique, visto que estão em minoria e que com a bomba plant sempre é mais alguma vantagem. Temos já a equipa do Zara toda a subir para a beira da bomba. Tosites já matar já a Ara Daudi e temos agora aqui um 2 para 2. Agora a equipa do Choca-pique. Ai, Ron no Muita-Gabo. O Perninho conseguia matar e pronto. E lá está a Ara. O Xolomana acaba com um rono e Ara a entrarem muito fortes nesta grande final. É, o Zara a mostrarem aquilo que valem. Explosives. E duas rondas muito fortes. Mesmo com um ponto feito, o Zara a conseguirem ir buscar todos os jogadores do Choca-pique e a finalizarem uma ronda excelente. Continuamos então com este grande jogo. Vou seguir agora do outro lado Tosites. Tosites. E ele fez um TK para me dizer vamos ver como é que se conformou com isto. Está no buraco. Neste momento a bomba já está no ver com Ron. Há um jogador ali, campado. Vamos ver o que é que ele faz. E ele sentou fake-pullando. Vai vir agora. Está como é difícil. Antigamente, Brolin já tinha matado fans e de sniper. Brolin mata fans como aquilo. Solman mata por fina. Tien mata Ron. Quinta cidade. Solman outra vez a matar Tosites. Vamos ver o que é que conseguem fazer agora. O Zara a morrer para Brolin. E agora Demon está sozinho. Vamos ver o que é que ele consegue fazer. Está ali no hotel. A bomba tem de ser plantada. Magma está a ir para o planto. Plantam muito mal a bomba. Talvez Demon não tivesse isto ali com a smoke. Mas a bomba vai sair. E o Chacapica conseguiu um outro planto. E agora Demon vai ter que finalizar a jogada. Já viu o golas. Matou o golas. Tosites. Não. Magmiz contra Demon. Vamos ver o que é que Demon não consegue fazer a bomba. Está plantado a 29 segundos. Vamos ver. Demon já está na bomba. Faz o fake plant. Magmiz espera. Magmiz apercebe-se que é um fake. Vai no rei não. Acaba por matar Demon. E a primeira runa sai para o Chacapique. Muito bem jogado. Está agora um bocadinho mal o Demon a jogar. Visto que teve um grande fail. Pronto. E agora um timeout. Um timeout para uma mudança de raça. Digamos assim. Gostaria de mencionar outra vez a Climax Hot Series que está no período de inscrições mas que está prestes a começar. Dia 22 de abril arranca tudo. Não se esqueçam se estão interessados neste tipo de torneios e competições sem ser necessário o uso de Ki. Então a Liga Amadora é o que esperam. Se estão à procura de um torneio com mais competitividade, com aqui original, com mais adrenalina, então a Liga Principal é o ponto para vocês, é que os procuram. E se querem lutar realmente por um lugar por prestígio, então trabalhem e talvez chegarão à Liga Profissional que é onde tudo se concentra, onde os campeões e os campeões estão presentes e onde a disputa irá ser mais intensa. Continuando então falando aqui desta Virtual Theater Cup, onde tive o poder de assistir alguns jogos desta mesma e sem dúvida a equipa que me surpreendeu mais, foi talvez a equipa de Socapic, mas também com uma line-up diferente. Eles que já eram conhecidos, meus conhecidos daqui da comunidade e foi sem dúvida uma equipa que demonstrou um nível de jogo intenso, digamos assim, muito dominador. E não digo o contrário de Zara, Zara, penso eu que talvez tivessem a vida mais facilitada contra os doutores, visto que os doutores estavam muito desorientados, mas penso que agora talvez será uma questão de provar quem é o melhor realmente e estas equipas nunca anteriormente se iam disputar, por isso vamos ver o que é que este jogo sai passar. Temos agora uma espera pelo quinto jogador do Socapic, que supostamente foi trocado errado. Como o RTZ mencionou, Climax vai fazer um grande evento, que é este grande torneio da Climax, da Call of Duty, e as equipas que, como o RTZ disse, estão menos em traço esperado e não têm aqui, e assim podem começar a jogar em torneios e assim para, acima de tudo, verem o gosto que há na comunidade portuguesa e o Call of Duty em Portugal tem que ser mais conhecido. E só o facto de jogarem, para além de conhecerem mais jogadores e outras equipas, ganham a skill e depois temos o tal subida de divisão que vai ajudar, acima de tudo, a que as equipas subam de divisão e que evoluem, acima de tudo. Por isso não percam esta grande árvore de torneios que vai haver na Climax e espero que eu também vou participar e para além de participar vou comentar e espero ver muitos de vocês que estão hoje a assistir lá para falarmos. É, e também falar agora, indo um bocado a fora da Climax, falar da CNP LAN que está à porta, nós iremos fazer o total coverage dessa mesma LAN, inscrevam-se, irá ser muito divertido e, acima de tudo, poderão conhecer pessoas que são pessoas incríveis e que profissionam nos momentos de entretenimento muito bons, como uma família, neste caso uma família, como uma comunidade de Call of Duty 4 e também, claro, a tal competição ao qual nos é chamada. E também que está neste momento a recorrer a Party 10, como ontem mencionamos, na fase de grupos, talvez para os mais interessados no COD internacional, quem estiver interessado, ao website www.party10.com e lá poderão ver tudo sobre este mesmo, sobre a fase de grupos que penso que já acabou e estamos agora já na Loser Break, etc. Continuando com o jogo, o jogo que voltou, o Chacapique com um jogador a menos, talvez isto será um fator negativo e talvez uma desculpa, não sei, digo eu, para uma eventual derrota. Isto poderá ser problemático, veremos o que é que eles conseguem fazer, disse que está ali com um jogador, vai matar, não mata! Estamos agora a Torzic a ruxar ali, a partir de mandar, Torzic vai acabar a primeira partida com um fake volante. Estamos agora aqui num momento complicado, parte do Chacapique, visto terem menos um jogador, é complicado gerir o espaço. A equipa tem que ser mais concentrada, mais tático e com a cabeça mais pensativa, visto que menos um jogador, é sempre um jogador, mas não está a provar. Conseguiram o plano, Ron, e Soulman mata Magnesia, agora dois pantomeres, com um piso muito agrado, penso que ainda conseguem matar Ron, e penso que quase não tinha vida aqui no nosso show de cast. Bom, conseguem mais 10 agora em PENDS e mais Soulman, o difícil está a ser feito. E a falhar o tiro, bros! E infelizmente a falhar o tiro. E agora sai o time-out. Um time-out por parte do Zara. Mas, como se fosse fair play, exato, o Zara é fair play, e a esperarem por o último jogador do Chacapique, uma coisa que devem ter de ser aqui neste torneio. Para quem está em casa a ver, estamos neste momento a acompanhar a vir do Alfear Cup, aqui com a Climax TV. Entretanto, houve uma troca de jogador. A sair por cima e a entrar a Anarquia, ou o Santi apresenta exatamente o que faz. Vamos ver o que é que isto vai dar. Vai dar... Exatamente. Vamos começar então mais uma rounds da grande final. Temos já a Broas, a Avatar 10, a Sniper. Temos já... Pisco a mandar uma nade para a bomba, está lá o jogador e pum. E lá está. Muito bem agora, Pisco a mandar uma grande nade da Anarquia. Temos... Temos... Rony... Aqui acampado... A alveira da passagem. Rony vai morrer exatamente Pisco como faz, já faz da Rokil, nesta grande round da grande final. Solman está a matar Magnid. Broas a matar Penzi. E agora estamos num 3 para 2. Solman a matar Broas. Tosites é o último jogador e Pisco sabe que ele está ali. Tosites também sabe que Pisco está ali. Vamos ver o que é que se passa. Tosites consegue aquilo em Pisco. E agora é Tosites contra 2 e acabo de promulgar para Solman. Grande ronda de Solman. 4 a 1 a favor do Zara. Agora algo cómico também me ri. O facto de Candy dizer e pum. É, já é instintivo isso. Agora vamos seguir Penzi. Penzi a tentar famar ali o fundo. A ver o Sniper mas a falhar o tiro. Anarquia ainda estamos a matar Pisco, ou seja... E agora um Fast Plump de Rony. E agora vai ser complicado para o Zara conseguir. Os 5 jogadores vivos do Chocapic são muito agados. E vai ser complicado para o Chocapic conseguirem se afastar desta situação. Solman mata Magnid. Portanto Broas mata Penzi. Broas atacar Fenn. Mesmo assim o jogo segue. E agora a Fenn quase a matar a Anarquia. Mas a Anarquia consegue aquilo. Demon mata Ron. Broas mata Solman. 2 para 1. Demon ainda está atagado e a Anarquia acaba com a ronda. 4 a 2 para os Chocapic. O Zara e o Chocapic. O Zara e o Chocapic. Para aqui. Talvez voltar ao jogo. Pensam que nenhuma das equipas tem time-out. Por isso qualquer ida abaixo terá de ser feita. Terá de calhar no Switch. O Zara e o Zara. Agora muito fumo no meio. Pisco já com uma passagem para o B. Temos aqui um fast plant. Não, um fake. É um fake. Para descobrir mais ou menos os jogadores. Broas que temos na CS. Temos a tentar matar o Penzi. Mas Penzi a matar Tosic. Conta agora mais que ganha para o Zara. Se tudo for bem. Temos Chocapic. Chocapic Broas. Exatamente. A matar Penzi. E está um 3 para 2. A ronda aqui a mudar era um algo muito. Chocapic. Magnis. Se não me engano. Está muito atagado. Broas. Agora matar Pisco no B. Vamos ver se sai o plant. Temos aqui um 2 para 1. Penso que esta ronda está ganha pelo Zara. Penso que Pen já ouviu o Broas no B. Exatamente. Estava lá ao fundo. Ele viu. Broas a tentar fazer o tiro. Nós a falhar. Temos Demon na casa do meio. A sair cá para fora para o jardim. E Pen acabar com esta ronda. E 5 para 2. Para... O Chocapic são a jogar em ataque. O suposto Easy Side. E o Zara conseguiu controlar muito bem este Easy Side. Este Easy Side. Chocapic. Talvez Chocapic estejam a ser muito precipitados. E grande tiro de Broas. Agora pela parede. Como eu estava a dizer. Roana conseguiu agora o plant. O fact plant. Já mais uma vez Chocapic até nenhum plant com sucesso. Demon a matar a anarquia. Entretanto... E o que eu estava a dizer. Era que... Os Chocapic estão muito precipitados. As jogadas estão a fazer. E isso está-lhes a dificultar a vida. Entretanto Broas mata Pen. Usar aqui como uma dificuldade em visualização. Fernanda algo perdido. Vai conseguir aqui a fio em Rona. Este Arsulman matou para Aguirre. E só o Man Mata. E a ronda para os... Ara vamos a ver. E está a ronda para usar muito forte. Usar aqui nesta final. Claramente só o Man a dar um thin carry. De todo o tamanho. Nesta equipa. Vamos ver. Exatamente. O que é que consegue aí fazer. Estamos o... Usar a entrar com o pé direito nesta grande final. E... No mapa. Que... É o mapa do Chocapic. Se não me engano. Vamos ver se é um... Dozara. É a dozara. Ok. Se não me engano. Se vai o plant. Muito bem. É o fast plant. Agora a anarquia do shotgun. Está a pisco. Temos agora uma boa jogada por parte do Chocapic. Visto. E... Agora... Uma kill para cada times. Showman a matar Maggis e Broas. Acabar com... Uh... Uh... Fans se não me engano. Muito bem. Agora a equipa do Chocapic fazer double kill. Com... Broas e... E... Tozits. A matar... Demon e Showman. Pensei ainda a resistir. Conseguiu matar Ron. Temos lá o fundo. O... Broas. Está na equipa por trás dele. E a anarquia a fazer... Um... Ganha para... O Chocapic. É... Continuando então com o jogo. 6 a 3 a favor dos... Dozara. Uh... Vou seguir agora com o sniper dos... Chocapic. Porque se quer Broas. Está na equipa da anarquia. E Maggis a matar em Granada. Demon mata Ron. Anarquia mata Fenn. Pisco mata Maggis. Anarquia mata Pisco. E agora 3 para 1. Ronda rápida. Penso que... Tocos segundos tinham passado. Cerca de 30 segundos. E a anarquia consegue o último kill. 6 a 4. A favor do Zara. E ronda rápida. Por mesmo. Muito rápida. Estava aqui. Eu notei a saber umas coisas. E... Já tive logo que falar. Vamos lá dar aí. Então a continuação. Na próxima. Temos já. Penso que... Penzi. Temos Shulman a ir. Fazer um. Traspas. Um rush. Pelo jardim. Já. Anarquia. Atagado. Não sei por quem. Mas. Aqui atagado. Demon. Agora. Conseguiu matar a anarquia. Uh. Muito bem. Agora a equipa do Zara. Conseguir acabar completamente. A equipa do shock a peak. E mais uma ronda para o Zara. É. E agora vamos para a ultima ronda. Primeiro side. Set a 4. Ou seja. Significa que o Zara ganharam. Ard side. E... Estão em favoritismo agora para o mapa. Uh. Mas isto depende. Se o shock a peak defender aí. Estão bem melhor. Do que atacar. Dendo que o Zara ganharam. E se mata a pixel. Uh. Estou a seguir neste momento a anarquia. Que consegue a kill em Demon. E a anarquia vai. Cheio do lance. Sabe. Tem um jogador atrás. Ponto ali. A aldeira do mercado. Consegue a segunda kill. Leite. Está de posse. E desmata a fan. 5 contra o gol. Vamos ver o que é que Penzi faz. Olhar agora para Penzi. E ele não sabe a mínima ideia. Estou pensando que está ali um jogador no jardim. Mas na verdade não está. Ele está ali em cima da mesa. Ele não sabe. Muuuuita gada agora. Penzi está agora a tentar fugir. Ouviu um jogador de shock a peak. E a anarquia. A anarquia vai conseguir a kill. E isto está. A anarquia vai conseguir a kill. Set assim. Primeiro sai de acabar. As coisas estão viradas para o Zara. E os fans foi abaixo. Uh. Dani. RTZ. Desculpa. Eu te pedi para dar-as a passe cada TS ao SIC. Visto que eu por motivos pessoais não vou continuar a comentar esta grande final. O SIC até vai-me substituir. E então eu vou sair e entretanto cheguei e sigo para o comentário. Uma boa noite a todos então. A todos os presentes. Aqui na... E então até a... Até a próxima stream. O SIC Eu vou saldar aqui o Rora para continuar aqui com isto... Uомуhhh... quer dizer, ia Gobierno? O usuário foi mudado para o seu canal. O usuário foi mudado para o seu canal. Continuando então com o nosso jogo, estamos no segundo side do primeiro mapa da grande final da Visual Tear Cup. A primeira saída fica a frente fica a favor do Zara. Vamos ver o que os Zara conseguem fazer. Seguindo aqui o Rona a matar Soulman. Está a sair é um fake. Broas mata Demon. Agora há um de 5 para 3. Com a kill de anarkia a sair em fisco. E Broas a matar Fenns. Esse é 5 para 1 nesse momento. Fenns está isolado e vai acabar por morrer. Aí está para Tauzitos. Entretanto já tinha matado Broas. Mas era muita gente. Penzi já matou a anarkia pelo fundo. Nesta próxima ronda que estamos a seguir. Penzi. Conseguindo Penzi neste momento. Que está ali a olhar para o fundo da rua. O snapper a atirar. A falhar. Entretanto Broas mata Penzi. E a pedir ao... Aí se conseguisse desligar o automóvel. Já está. Soulman a matar Stosites. Magnis a matar Soulman. Um 3 para 3 neste momento. Vai sair a possibilidade quando parte o Zara. Entretanto Demon mata Magnis. 3 para 2. Agora... Um fake pawn a sair. Broas mata Arafan. E Ron mata Demon. Não seja vantagem para os Chocapic até agora. porque... Pisco vai buscar o Ron. Ou seja... Broas está ali. À beira do quarto. Na parte de baixo. A falhar o tiro. E... Vai agora a tentativa de planta por parte de Pisco. Pisco já viu Broas. Broas já pegou Pisco. Vamos ver o que é que agora Pisco consegue fazer. E Broas... Broas faz o fake pawn. Pisco vai fazer aqui a tentativa de... Contra fake. Contra planta. Não está ali ninguém... A ficar em 100 balas. E agora... Grande kill de Broas em Pisco. Ali pelo meio dos moões. A conseguir pôr uma ronda. Outra para o Chocapic. E o Chocapic a vender é melhor. A propósito que este raider é melhor. Entretanto... Com a saída de canto. Convidámos... O nosso... Já habitual convidado. SIC. A juntar-nos a nós. Boa noite pessoal. Boa noite pessoal. E vim nesta final. Tá bem. Vamos lá então. Pode já continuar com a ronda. Então vá. Vamos lá. Então aqui... Chocapic contra a Ara. Final aqui da Cup. 7-7. Mapa bastante equilibrado. Hoje na primeira frag que soma. Na cair para a Anarquia. A Anarquia é um jogador muito conhecido da comunidade. Aqui do Chocapic. Chocapic também aqui a ganharem facilmente o A. Provocarem ali alguma tensão ali na B. Magnet já vê dentro da B e deixa um jogador tagado. O que foi... Vamos ir. Anarquia com a segunda frag em frag. Anarquia com a segunda frag em frag. Anarquia com a segunda frag em frag. Anarquia muito forte. Muito forte aqui. No início deste... Péssimo quinto round. Portanto... O Ron já ganhou o café. Está numa... Posição bastante defensiva. A Dimon mata Magnets agora. Estava em cima do A. A Anarquia já com uma posição muito avançada ali. E ganhou completamente a bomba... A bomba B. Agora com a Smoke pode ter que... E mata. E mata o Planter. Pisco. Mata Pisco. Anarquia vai buscar o último. E será que a Anarquia vai fazer o ace neste round? Décimo quinto round. 7-7. Anarquia com a possibilidade de fazer o ace para a time dele. Vou fazer aqui o Spectator em Anarquia. Vê se o homem consegue... Ver algo bonito. Já se apontar o jogador. Está dentro da B. E não. Toxic. Toxic é que acaba com o Dimon. Aí está. Excelente round da Anarquia. 8-7 para o Chocapic. E temos... Temos a revir a volta do marcador. Pela primeira vez o Chocapic estão na frente do jogo. Vamos ver o que é que eles conseguem fazer agora. Se conseguem mais nesta vantagem. Entretanto... Depende. Conseguem sacar o gol. E só o homem que tampa a Magmise de canada. Magmise consegue ali com alguma sorte ficar fã usando o carro. Magmise já morto faz um mais 5. E Pisco sabe que está ali um jogador, penso eu. Estava ali a apontar... Pisco sabe que há um... Um jogador do Chocapic está ali no B. Entretanto Ron consegue 2 kills, Ron. Grande round, Ron. E entretanto... Eu diria mesmo... Round... 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 Ron going absolutely massive here for Team Chocapic. E vamos ver o que é que Penzi que está aqui atrás do carro das luzes vai fazer. Não tem grande coisa a fazer. Tem mesmo grande coisa a fazer aqui. E Penzi está enrolado. Mas faz a primeira kill. Penzi faz a primeira kill e com pouco de sorte. Já sabe que está em cima um no quarto. Já sabe que entretanto está um em cima no quarto. Com pouco de sorte vai fazer a segunda kill. Vai fazer a segunda kill. E falha o tiro agora. Pou canula aqui agora Penzi. Porque podia... E podia mesmo. Podia equilibrar mais as coisas. E Chocapic aqui... Pelo que eu estou a ver... Começarem a construir uma... Uma vitória bastante sólida. Exato. Começarem a construir a sua vitória no primeiro mapa. Que é a crossfile. Talvez... A mudança... Aquela toca... Continua com a arquia. Que fosse uma boa escolha. E Ron continua na sua batalha. A matar mais um. Enquanto Soulman mata novamente Granada. Logo no início de round. É... E... O que eu estava a dizer... Esta troca da anarquia. Porque se vinha... Talvez... A ser uma troca necessitada. Mas... Uma boa escolha por parte dos Chocapic. Realmente a fazer aqui... Um bom jogo. Entretanto Penzi mata Ron. E agora temos um 4 para 3. Com a bomba pontácebra. E penso que é a primeira vez que os... Ara conseguem pontar a bomba. Ou a segunda segunda vez. Ah... Entretanto Penzi mata Ron. Este round deve ser para eles. Exato. E Penzi... Ele está a sair ali em... 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 Em. Em... Em Toxic. Em Toxic. É Toxic é isso. Eu eu digo Tozzitz. Mais bonito. Tozzitz Ah... Tozziz? Tozzitz. E aí está... Ora bem. Entrou mais uma ronda aqui para o Jarra. Fazendo 1 a 8. E Penzi ia ter bastante sorte mesmo assim neste round. porque pela terceira vez que ele tem que ficar muito agado e não cai, e caiu agora. Agora vai sair uma faca e não sei porquê se é uma ronda. Tem um insulto ali, die motherfucker, um insulto, não é bonito de se ver. Não é nada bonito de se ver. Depois deviam ser mais fair play. Vamos então continuar com a próxima ronda aqui, vamos fazer aqui o Spectate Magmiss, que tem segurado bastante bem o topo do A. Com a capa grande. E nota-se que ele vai conseguir fazer já a primeira kill, se calhar com um bocado de timing. Ele apercebe-se que está um dentro do A, sabe que está um dentro do A, apercebe-se disso. Ficou a sor, ficou a sor, não estava à espera que ficasse dentro do A. Magmiss aqui numa posição mais defensiva. Mas, são dos equipes, e aí está, double kill agora para o time Chocapic com Ron e Anarquia, os dois habituais, em pisco e demon. O homem dentro do A continua lá, pode fazer alguns estragos, agora já foi visto e solman, é solman mesmo. Consegue fazer a kill. Ron novamente, agora a cair, mas novamente a fazer um trago. Forou hoje, entretanto, em solman, digam. E fica um para três. Pen com imensa responsabilidade agora. Será que consegue fazer o primeiro round. Primeiro kill. E faz, faz a primeira kill, tem dois à volta dele, mas atenção que este round pode ser... E agora, dez rondas para o Chocapic, aproximam-se dos treze, das treze rondas necessárias para ver se é o mapa. E, começa-se já a pensar na primeira, na primeira mapa para o Chocapic. Visto que eles estão com uma coisa muito forte em trânsito. E a bomba de Fensi, em brolajar, a solman a matar magníze. E a senhora, na seteira, em Fensi. Anarquia a matar, a matar Fensi. Anarquia em solman. E pisco em Ron, ou seja, três para dois. O V está a ganho do parque de pisco, com a bomba. E o Fensi tem um homem exatamente à frente dele. E o Fensi perde o timing. Fensi impressionante. E agora vai ter ali um conforto. E está, Anarquia, com um timing excelente no zero, a conseguir matar o Fensi. E Anarquia tem a posição ganha. Estavam então os dois dentro da B, tem a posição ganha. E vai ser muito complicado para o Jara agora plantarem na B. Talvez a posição da Anarquia não seja muito ortodoxa para fazer o contraplante. Ah, pois, porque ele subiu para o quarto. Entretanto, ele subiu para o quarto porque ele estava no zero. Peço desculpa, então. E ali o jogador no quiosque. Se faz-se uma questão do timing. Aí está. Aí está a Anarquia. A Anarquia consegue a quarta quilo. E pode ir para o ex. A Anarquia consegue fazer a quarta quilo e o ex é a Anarquia. E vai para o ex. E vai para o ex. E a Anarquia. E a começar a dizer que ia a entrar e ia realmente a destruir a equipa dos Arancos. A Anarquia, de facto, comprovar que é um jogador da comunidade, que é um jogador bastante ativo. É um jogador de lano. A comprovar novamente que os jogadores, os bons jogadores que existem em Portugal e a Anarquia é muito forte. Enquanto Solman mata novamente com aquela aneta inicial. Penzi já viu um na bomba. Penzi agora a matar a Anarquia. Que vinha ali a roxar pela B. Tudo mais difícil para o choque-a-pico agora. Agora com esta morte, a Anarquia. E Meg Niz apenas... Só lá ali, Tozzi, Tozzi que está lá atrás. E Ron está aqui numa posição perigosa. Vai e agora ouviu ali, possivelmente, o jogador que vai tentar o plant. Vai fazer a granada anti-plant, mas foi aí um fake. Penzi está a tocar um homem na passagem. Solman em Brox, Solman muito, muito, muito sólido. E Fane em Ron. Solman desde ontem também muito, muito sólido. Saíram muito bomba o barulho de parte da equipa do Zara a não deixarem matar o Panta. E a conseguirem uma roxar. Vamos ver então Solman logo no início que na ideia que ele está a atirar vai conseguir fazer logo uma kill. Desta vez a não fazer. Ilo logo no início. Solman ali a ver se alguém ruxa. Solman não se apercebe. Apercebeu-se o senhor que há um lá em cima. 3 para 3 já, 3 para 3 já. Enquanto Brox e Toxic matam para o Xarra Pic, Solman e Demon matam para o Jara. E o Anarquia está down. Tanto a Anarquia como o Ron. Os dois melhores jogadores de Xarra Pic estão down. Vamos ver como é que... É Brox e Anarquia. Brox, exato. Brox está ali da Senna para o Alcunda. Continua a spamar o hotel. Mas Solman já está na parte de baixo. Solman agora Brox com um excelente tiro a matar Solman que tinha lá ganho. É. E agora vai ir fazendo tirado o plant. Penz e Targa Magnes. O plant vai sair muita sorte. Seaman consegue tirado o plant. E agora é uma questão de vermos quem vai conseguir levar a melhor neste 2 para 3. 2 para 3 com o Bombside Planted. E Penz e Arnalis. E Penz e Arnalis. E Penz e Arnalis consegue a mesma superioridade numérica. Consegue... Apenz e Arnalis. E aí está. E aí está. E aí está. E aí está. E aí está o defuse e eu penso que talvez... E aí está o defuse e a mat point para o Chocapic. É. Mat point. Map point. Desculpa. Map point para o Chocapic. Exato. E talvez uma falta de comunicação... Talvez... Talvez não ouviram... Eu acho que pareceu que eles esqueceram de onde plantaram a bomba, sinceramente. Ou talvez não tenham ouvido onde plantaram. O defuse, o defuse. Agora, aqui a time do Chocapic com... Um homem nas ruínas. Magnes, o habitual. O Solman já ganhou em cima do A. E o Ron e o... Anarquia na passagem da B. Ron e Anarquia na passagem da B. Solman a tentar... E agora aí está. Solman com o furo habitual. Anarquia mata em cima. Matou o Faker. Atenção. Penso e agora tenta fazer o fake. Mata um. Anarquia entra. Mata um. Anarquia mata o outro. E consegue o terceiro. Diga-o, diga-o. Anarquia absolutely massive. Podendo dropar as 30 bombas. Muito perto de dropar as 30 bombas. Anarquia outra vez. Será que a Anarquia vai buscar agora o quarto? O quarto jogador. Talvez até procurar o segundo ace nesta match. E agora vai ser uma questão de timing. A Anarquia descer mesmo no momento. Solman a matar Magnes e Solman a matar Broas. E aí está. Um round 2 para 2. Mas já vão matar drop e o Jara está um bocado fora da jogada. E a Anarquia mata o quarto. O Anarquia muito perto de fazer o segundo ace. É algo soberbo. É algo fantástico da Anarquia que ele está a fazer agora aqui nesta match. Anarquia. Anarquia. Fantástico. Anarquia. Tropos 30. Faz dois jeitos. Anarquia. Going huge. Quem diria? Quem diria? Xocapique. Exatamente. A estar é muito forte Xocapique. E como eu disse. Supostamente o Izzy Sider a ataque. Mas há uma razão de eles a provarem que são melhores em defenso. E a fazerem o Xocapique a fazer uma defenso absolutamente fenomenal. Apenas dá uma... E o Anarquia a levar basicamente a Tim às costas. É. A fazer dois jeitos. E apenas a darem duas rondes para o Zara em defenso. Absolutamente soberbo esta defenso do Xocapique. Portanto, dando aqui um off topic à conversa. Gostaria de perguntar-te uma coisa assim. O que é que tu achas agora do desaparecimento dos Redbots no mapa no ProMod? Vamos ver. Na minha opinião pessoal é assim. Isso vai obrigar as equipas a terem cada vez mais comunicação. Vai ter que haver cada vez mais comunicação no TeamSpeak. Isso também será bom para novas equipas que estejam a pensar em tornar-se mais competitivas. Entrarem diretamente num ProMod novo. O que é... O que é muito sinceramente... É... É fantástico. Porque vai haver cada vez mais competição. Cada vez mais competição. É sinal que Call of Duty 4 está longe de estar morto, como muita gente pensa. Call of Duty 4 está cada vez maior, graças aos fails dos Call of Duty's que têm saído. Call of Duty 4 está cada vez mais morto, cada vez mais vivo, enquanto os outros são cada vez mais mortos. É isso que eu queria dizer. Vamos ver como é que a comunidade europeia em si... Claro que Portugal também faz parte. Vamos ver como é que a comunidade europeia de Call of Duty 4 vai reagir a esse ProMod. Pode ser que até nem subscrevam a esse ProMod e o pessoal não adere. Porque a retiração desses RedBots vai acabar com os furos previsíveis. Exato, exatamente. E basicamente o que acontece é... Os jogadores podem estar em pleno mapa a dar tiros para o ar, ou seja, onde for, e ninguém sabe onde eles estão. Ou seja, basicamente, o que se pode dizer é que toda a gente vai começar a jogar com silenciador. Não entendo, mesmo não entendo, é como se toda a gente ficasse com silenciador na arma. O que acho sinceramente, na minha opinião pessoal, é aceitável porque é assim, uma pessoa estando no meio de uma guerra, tu dás tiros e ninguém sabe onde está se não te virem, não é? É aceitável, mas isto como sendo um jogo, vamos ver como é que lá está, vamos ver como é que a comunidade europeia de Call of Duty 4 vai reagir. Mas até agora eu estive a ver o que estão a fazer na TechNine e quem estava a ganhar os IS para ser removido, ou seja, parece que a comunidade estamos a manifestar o interesse que sejam removidas estas mesmas. E na minha opinião pessoal, acho que é justo, num aspecto, como tu disseste, estamos no meio de uma guerra, etc. Mas há ou não, porque a maior parte do pessoal já está habituado a jogar com estas mesmas. E talvez, sendo este um jogo de moda no Arfar, seria lógico, sendo moda, que conseguíssemos detectar os dispares, etc. Claro, claro. Vamos ver como é que, vamos ver. Por o promo de sair, não se significa que seja aplicado. Vamos ver como é que a comunidade europeia reage. E acima de tudo, o que isso, para finalizar também essa conversa que já começa, já estamos em pleno knife round. Eu penso que as grandes equipas de Call of Duty 4, ou seja, as equipas, como se costuma dizer, profissionais, estão com um bocado de medo de novo para o modo, porque vai se tornar tudo muito, muito, muito mais competitivo. A skill deixa de ser o principal fator numa equipa e passa a ser secundário, enquanto a comunicação que era secundário passa a ser o primeiro fator nas equipas. E aí estamos para ganhar um knife round e escolhem defense. Vamos lá então. Eu pessoalmente gosto muito deste mapa, porque é um mapa de sniper. Principalmente aquele inicio da defense para o spot steaming, que chamam-lhe assim. É muito interessante ver como é que os snipers o utilizam. Vamos então fazer isto. Mas uma das informações que me deram quando em fazer o Steam foi que as equipas não estavam autorizadas a fazer bugs. Ou seja, talvez a utilização de bugs seja proibida neste mapa. Não sei se... O Stevie não é considerado um bug. O Stevie não é considerado um bug. Porque nós não podemos, como se costuma dizer, nós não podemos cortar as pernas aos jogadores. Mas, obviamente, com o Stevie é um spot conhecidíssimo, desde sempre utilizado. Que sempre foi utilizado, como a Mina agora referi. E que não pode de forma alguma ser considerado um bug a não utilizar. Isso seria absurdo. Mas, por exemplo, aquele furo no inicio, no talho, ou no mercado, como chamam assim, do sniper em defense. Que passa um mapa por completo, quase ao saio do ataque. Pois, exato. Esse bug é muito utilizado. É muito utilizado. Por uma questão de sorte. De relembrar outra vez, e novamente, Climax Series. As ligas estão abertas. As inscrições estão abertas. Pessoal, toca a registar. Pessoal, toca a inscrever. Há prémios em jogo. Há streams em jogo. Há prémios em jogo. Há reputação em jogo. As LANs estão à porta, pessoal. Stop and play LAN. Em Peniche. 11, 12 e 13 de Maio. Chile em Braga. 29, 30 e 1 de Julho. Chile em Braga. Pessoal, vamos nos inscrever. Equipas novas. Pá. Stocka Peak. Ara. Etc. Etc. Equipas como Corte Fiche. Etc. Todas estas equipas novas que estão a vir. Pessoal, toca a ir para a Climax. Toca a ir para as LANs. Toca a comparecer. E... 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 A Dernão, só eu estar aqui a Climax TV irá estar presente na cidade ou parte de Braga. No local. Ou seja, iremos fazer um coverage de dentro. Por isso não percam. Então... E agora eu ia te perguntar se o teu jogo está abogado nos rounds. Não, não. Quer dizer, está 1-0. Agora em ataque. Pois... Isso é esquisito porque supostamente era a Climax TV. Então... Pois... Vamos lá então, pessoal. Porque eu tenho já aqui os... Amigos da Real Life a chatearem-me um bocado. Peço imensa desculpa. Mas eu tenho amigos fora do computador. E eles então estão a me chatear um bocado. Ok, já está a 0-0. Foi um bug... Olha... Eu ainda tenho um 0. Eu já tenho 0-0. Foi um bug... Agora eu cliquei tab... E... De novo um 0. Ah... Está a 0-0. Sim, 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 sim. O jogo está para esta começar. Este é o segundo mapa. O primeiro mapa ficou... 13 a 9 a favor do Chocapic. Que foi... Crossfire. Vamos ver aqui como é que corre este mapa. Este é o segundo mapa da grande final. Da Virtual Sierra Cup. Estamos então à espera dos jogadores para que possamos começar o mapa. O jogo vai começar. O Zara ganharam a Knife Round, escolheram a Defensa. Vamos ver como é que eles se dão em Defensa. Tentando prosseguir já o Sniper. O Zara demonstrarem... O Zara demonstrarem que não confiam muito no ataque deles. Porque normalmente uma equipa gosta mais... Começar a atacar para depois defender mais tranquilamente os últimos rounds que têm a fazer. Está. Está. Mas... Doas a matar com uma G3. Doas com uma arma. Com uma G3. A matar SON. E o Chocapic já a começar aqui a dar para o primeiro time kill também. É. Estou difícil neste momento que está ali e consegue a kill. E não deixando Demon morrer. Vamos ver como vai a anarquia reagir neste mapa. Para já que é ir. Tem um jogo muito, muito lento. Mas repare. Penzi como um único homem é defender o A. Penzi como um único homem é defender o A. Penzi agora também é sair do A e a dropar. Broa estava nas lojas do meio de G3. Pena o team kill do Toxic para Ron. Porque isto podia ser o primeiro Ron de Choca Pica abrir. E agora Toxic é o último homem. É o Snap. E está contra Quartz. Temos a Penzi já com a G3 acampada à beira do carro castanho. Toxic consegue a primeira kill em Dima. Disse que vai já usar para a florista. Toxic agora muito a Penzi consegue a kill do G3 em Toxic. Alguém, eu não sei se apagou de propósito ou se foi sem crédito. Nós poderemos confirmar isso. O Broa está na Bima do G3. G3 e eu sei já. E eu vou atacar aliás. E agora eu vou atacar aliás. E agora eu vou atacar aliás. Penzi, deixa o Penzi atacar. E agora eu vou atacar aliás. E o Choca Pique não estão conseguindo atacar. Não estão conseguindo entrar no ar rápido. O Choca Pique estão a apostar no ar, mas de uma forma muito split. Estão a demorar muito tempo para atacar. E agora a Anarquia quase, quase a morrer. E temos aqui o Solman, à espera de que um jogador venha para as alias. Penzi marca Toxic. E está muito parado. E vai ser só o Choca Pique a seguir aqui. Assim o Choca Pique vai ser muito complicado. Tem que entrar em dentro do ar. Magnis mata a Solman. Apesar de que a Ara só defende com o Homem no ar, que é o Penzi. E agora a Fenn a conseguir matar Magnis. Ou seja, o último Homem é. Eu acho que está do G3. E vai ser muito complicado ainda por cima do G3 acabar com este jogo. Com este round. Estão a favor do Choca Pique. Estão a ver o que é que ele faz. Há um jogador no meio, já ouviu. E Fenn no campo e pronto. E Fenn já está. E pronto, Fenn consegue aquilo. O Penzi a fazer a favor do Zara. E o Choca Pique tem que encontrar uma solução. para isto. Vou tentar seguir agora. Anarquia. Que vai derruchar o A, pensou. Esta A, Anarquia, vai tentar derruchar o A. A morrer para a Neide do Penzi. O Choca Pique tem que fazer qualquer coisa. Repare-se. O A está novamente outra vez choca o Penzi. Pisco em Tóxico. Pisco a matar o Tóxico. Pisco em Tóxico. Temos agora outra vez o Choca Pique encorralados ali dentro do quadrado. Calefcida. Jogo parado. O Zara outra vez anotaria em as mesmas posições de rondão de pique. Pode ser que o Solman agora consiga fazer aquilo ali na entrada principal do A. Entretanto se for no Matabroas. Sim. E está um homem na loja do meio e o outro a tentar ali roxar o café que volta outra vez para a torre. Para a oficina. Vamos ver. Solman agora ali a subir o muro. Solman a ver o primeiro. A falhar os Seagulls e depois a confirmar com a Spec Ops. Está nas lojas do meio. O Solman não o viu. Não o viu nas lojas do meio. Atenção. Mas este round é claramente outro round para a Jara confirmarem uma boa defensa. Para já. Magnumis é o último homem e acaba por mover para a Femm. 5 para 0 nas kills. Ronda fácil para os Aara 3 a 0 e o Choca Pique não conseguem se... Pen e Penzi levarem os rounds para casa. É. E agora vou seguir. Rond. Vê-se que é o outro. Spec Ops a conseguir um rush muito rápido. Não vê. Rond agora a matar o primeiro. E a desequilibrar as contas. E Broas agora em Penzi. Solman. Vá em Rond. A matar Rond. Ou seja. Quatro para três. Mas repare-se na posição agora do Jara. Quatro jogadores ali de volta do A. Só Fenex está perto dos... Perto dos... Nos caixotes de lista A. Está nos caixotes de lista A. Broas agora em Pisco. E lá está. Já tem um homem dentro da estátua. E agora... Este round parece-me que vai ser round para o Choca Pique. Para mais ser uma questão de timing. Então está que Broas mata a fã. Broas com três quilos. Broas com três quilos. Vamos lá ver o que é que o Broas faz. Vamos já fazer aqui stream ao Broas. Porque Broas de facto... Fez um grande round. A areia habitual. Vamos lá ver o que é que o Broas faz. Posição habitual ali. Vê se alguém passa para a bomba. Pisco em Ron e Toxic em Solman. Atenção que Broas deixou muito agado. E que Broas grande tiro ali pelo Fumas. Mas assim é não conseguir aquilo. Toddy deixa matar Solman de Granada. E... Temos aqui o Fem muito agado. Acaba por matar a Anarquia. E os Choca Pique a desistirem do V outra vez. E outra vez parados entre o Quadrado e a Torre. E agora o Jara já começa a perceber... Togo muito lento aqui do Choca Pique. E tentado por isso que combate a Magmeade. E o Jara começa a perceber que os Choca Pique estão lentos. E não quebram as suas posições. E agora a falhar o tiro ali novamente. Vamos ver... O Penzi já viu um no café. O Penzi já viu um no café. Isto completamente acampado no ar. Atrás da bomba mesmo. E Broas agora vai entrar no ar. O Penzi agora vai entrar no ar. Talvez um bocado por cá. Mas não está ninguém no ar. Está apenas Pente e na bomba. E se cumprem em Toxic. E agora o Penzi ia ver o Broas dentro da estátua. Que é Scope com Spec Ops. E vai morrer para o Pen. O Pen confirma o round para o Jara. E mais uma round para o Zara. O Zara forte neste mapa. Sim. O Jara começaram a ver a defense. Construíram os três primeiros rounds de uma forma muito sólida. Muito tranquila. Nunca morreram mais do que dois homens. O que demonstra que estão a construir. Sabem o que estão a fazer. E aí está. E aí está. Novamente. Duas kills muito fáceis para os Demon. Para Demon e para Penzi. Para o Jara. Broas então na exchange frac com Penzi. Ara. Tolman a buscar chocapito de Broas. E novamente. O homem apenas a cair. Jara. Prodições ganhas. E round da partida ganho. O Jara a confirmarem de facto. Que têm esta defesa muito bem estudada. O Fenn vai ganhar uma posição ali mais. Mais defensiva ali no A. Ganhar a speck ops. E agora já sabem onde está o último jogador. O Fenn vai ali ganhar a posição. E aí está Demon. Demon a fazer um excelente round. Daí buscar três homens. Muito bom. Excelente. Demon. Neste round. 5 a 1 para o Jara. E Anarquia algo apagado neste mapa. Sim algo apagado. É um mapa completamente diferente. Crossfire. São características diferentes. E agora aí está Broas com a opening track em Penzi. E talvez isto poderá facilitar a roda para o Chocapique. Poderá facilitar a roda para o Chocapique. Era o homem que ia do A. Descender o A. E agora apenas Fenn está ali. Eu penso que o Chocapique e Pisco mata a Anarquia. Mas mesmo assim. E o Solman mata Magmets. E aí está. Equilibrado outra vez para os Fenn. Os Fenn com muita calma a equilibrarem a situação. Já tem um homem nas costas que de certeza vai fazer estragos. Recua. O Homem das Costas. O Fenn já depou o Toxic e acaba de matá-lo. A equipa de Chocapique a não aproveitarem esta situação de One Man Advantage logo no início. E o jogo continua parado. Enquanto Fickle consegue a kill em Broas. Ou seja, o Sniper estava no último homem que é Ron e outra vez. Ron a buscar Fisco agora. Mas Ron sozinho num para três e com a bomba para plantar a 30 segundos o fim. Vamos ver o que acontece. 25 segundos para acabar. O Ron ali muito desequilibrado. O Ron ali muito desequilibrado. Mas ele tem a noção de que está um homem nas lojas do meio. E aí está. Mas o Solman leva a melhor. E temos o Zara a dominar completamente este mapa. Dominar o defenso. Dominar o defenso. Já vencem por 6x1. E está-se a começar a alongar. Se for assim. Se continuar assim. O Chocapique tem que se for a pau porque isto é para terceiro mapa. É. É o que parece. Entretanto. Fenn fica muito cagado. Fenn fica muito cagado. É verdade. E a Anarquia a conseguir a primeira kill do jogo. A Summon. Ou seja. Será que... A Anarquia é bem-vindo ao jogo. E será que teremos a Anarquia agora num comeback. E portanto Ron mata Penzi. Ron mata Penzi e vamos medo. A Anarquia está em baixo de Pisco. Pisco não tem a mínima ideia que está a Luz pelo favor. Fenn mata o primeiro. Fenn mata o homem dentro da estátua. E sabe que está um no café. A Anarquia mata... Enquanto Demon mata Tocco e a Anarquia mata Pisco. Demon outra vez em Anarquia. E as coisas estão equilibradas. Dois para dois. Dois para dois e Fenn andava à bolha com o... Há capa... Entretanto Fenn que andava à bolha com o Spec Ops dentro da Alscope. Queria dizer. Morra para o Magmit no café. E sai o plant com o Demon no Ash Van Sanding. E agora o Demon está ali na entrada do A com o Broas a falhar o tiro. Vai falhar outra vez. E é importantíssimo que o Broas não morra para o Jaca Pica que segurarem esta roda. O Broas já se pôs na alheita como se costuma dizer. Enquanto o Demon. E agora o Demon faz uma excelente kill. Ai... Unlucky. Unlucky porque se o Demon fosse já para o defuse e não procurasse a frag. Penso que o Demon ia ganhar o balde. E agora o Alcobic. Ananfiei a última roda. James Bond never. Tindo com o Sniper de Fisco. Consegue uma que eu não estive. E está Alcobic a trabalhar agora. Deixar muito agado ao jogador. Que era o Magnits. Então o Magnits a matar Fenn. E Fisco vai agora ver ali a florista. Sabe que está lá o Sniper de Tóxico. Não, Broas. Exato, Broas. Broas, entretanto, para voltar para trás. E agora o Rono. Broas, entretanto. Solman novamente. Solman também fez uma lora bastante boa. Matou 7 e matou 5. E agora a morrer Solman. Falar nele. Mas o Jara novamente. Com uma vantagem numérica de 3 para 2. E o Rono muito tagado. Rono muito tagado por... Não sei quem estava disparado. Era Demon. Era Demon. E agora talvez o Magnits a arriscar demasiado. Nesta ida para o mesmo ciclo que o Rono. Entretanto, o Rono deixa Demon completamente a sor. E vai ganhar o dentro do A. Onde já tem um homem à espera do café. Deixou o Açor. Atenção. Deixou o Acero. Mas Rono recupera. Entretanto, o Demon mata Magnits. Pesceira-me que o Rono vai morrer para o homem dos caixas de Soliste A. Não. Não que este recua. E acaba por morrer mesmo para Penzi. Para Penzi. E o Jara a confirmarem a vitória no primeiro side do mapa. É verdade. 7-5 para o Jara. Se assim for, a Ara parecem suficientemente confiantes para fazer os 10 rounds. É. E agora estou já a pedir o outro Sniper. E está a pessoa que não mata bem nisso. Pesceira-me que o Rono muito tagado. Anarquia mais tagado ainda. Ambos muito professor. Muita sorte aqui para estes dois jogadores. E a Anarquia acaba mesmo por ir para Penzi. Penzi ali muito agressivo dentro do A. Vai buscar a Anarquia. Atenção que o Demon tem um homem mesmo à frente dele. Mas não se apercebe. Tem a mirar e atapar-lhe a visão. Atenção. Vai ser engraçado. Vai ser engraçado aqui o Demon. Demon aqui no B. Aí está. Demon agora. Ali com. Em plena guerra ali com o. Com o Tóxico. Tóxico ali também é algo nervoso. Porque não sabe bem a posição. Viu agora. Viu agora o Demon a fugir. Ainda tanto que o Rono consegue aquilo. O Rono vai para a segunda. Mas o Rono consegue a segunda kill. E agora pode ser o virar da ronda. Pode ser o virar da ronda. Porque o Demon era o único jogador a proteger a B. E agora vai ser uma nice defense. Já não vai a tempo. O Rono sai. Rono vai para florista. O Rono está ali a dar um meio. Vai matar Pansy. Aí está. E agora para a última onda. Este round vai ser um round do Chocapic que conseguem de alguma forma equilibrar um bocadito mais as contas. Aí está. Tóxico a confirmar. E agora talvez o Chocapic a perceberem-se que... Dois rounds muito importantes para o Chocapic. E o Chocapic a perceberem-se que talvez B é o caminho mais certo. Isto que é o mais fácil neste momento. Podemos ver isto é que eles vão apetar. Exato. E eles vão poder... Há muitos deus a haver em problemas. A bola vai para o A. Talvez não falte a comunicação. Não falte a comunicação. Connection lost. Connected. Connection lost. Connected. Error. User joined your channel. User joined your channel. User joined your channel. User joined your channel. Explosives planted. User joined your channel. 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 Ai meu Deus, que Penzi teve ali um timing de sorte. E esta ronda foi um desperdício, esta ronda foi de facto um desperdício enorme dos... Eu não sei o que é que o Demon está a fazer, mas tem uma nega ali na mão um bocado estranha, não sei o que ele está a pensar fazer. Penzi e helicóptero, que desperdício de ronda agora no Tuchocapico. Exato, tinha uma ronda ganha, 5 para 3 e foram perder esta ronda. E ronda a demonstrar a sua revolta, 4B destagado. Acontece, bem vindo agora para o T4, é o registro como eu costumo dizer. Continuando então aqui um jogo. Atenção que este round foi muito importante para a Jara. Pois. E a Anarquia consegue já matar de frente, e muito importante esta kill da Anarquia em frente. Mas a kill não valeu, e o Chocapic Magmaids agora a matar a Demon, este kill já foi mais importante. Porque a kill da Anarquia nem sequer foi muito importante, nem muito determinante, porque o Jara tinha um H. Mas agora... A ver ali um time kill pelo meio, não? Sim, broas, intóxico. Mas algo excitante esta coisa. O Jara, sim, 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 pisco a ficar sozinho. Um bocado precipitados da parte do Jara, porque apesar de terem perdido um jogador, tinham um H completamente baixo. E, por exemplo, a entrada de Soulman ali para o meio da estátua não fosse mais indicada. E a cruxar a ronda para o Zara. Já se vim com a próxima ronda, estou a olhar em Pen, digo que tem a bomba. E ele vai sempre puxar o A, porque tanto Pen e Demon conseguem... É, Demon com as drags iniciais. O Penzi aqui que nem um louco a puxar ali a garagem. A morrer agora com a Anarquia. Estava na hora de alguém o tirar dali. É, e talvez já o visitámos. Demon consegue a segunda kill. A Anarquia consegue a segunda kill também. E temos um 3 para 2. O A está completamente aberto. Atenção que o Pen ganhou o A. E o A está completamente aberto. Mas a bomba está no side oposto. Mas não deverá haver problema, porque Tóxico falta para a equipa de Chocapique. E a bomba também já está dentro do A. Muito atacado agora ali. E morre. 2 rounds. 2 kills. Estão ao menos a buscar. 2 rounds para ativo. E acho que neste mapa há até a pé aqui uma diferença de jogabilidade. Porque o Chocapique é muito grande em relação ao outro mapa. Enquanto que os A. Estão mais iguais. mais consistentes. Sim, sim, sim. Mais consistentes. Desse no score. Desse no score. Neste momento. 2 kills após ar a cair. Apesar do que eu penso que os Chocapique estão a conseguir equilibrar bastante bem as coisas. Apesar de tudo. Não estão a conseguir a ser consistentes naquilo que fazem. Ainda agora estavam numa situação 5 para 5. E já estão numa situação 3 para 3. Agora a Demon é que repõe ali a posição para a equipa deles. A se botar o scope. Atenção a falhar ali tudo no scope. Muito nervosismo. É uma final. Compreendo. RON consegue uma kill ali em pico. E agora talvez RON seja decisivo nesta ronda a matar este jogador. Sim, sim. RON para já ser decisivo com 2 kills. Entretanto. Aqui um shouts. RON a matar o terceiro jogador. Muitos shanks e a conseguir a kill. E agora o último jogador que é Fenn está já em cima. E agora é uma questão de timings. E aí está. Agora é uma questão de timings. Mas eu penso que se o RON vai para o full. Se o RON vai para o full. Se ele agora a kill olhar para cima nas cadas. Que vai olhar. Ai que tiny. Grande reflexo de RON. Grande reflexo de RON. Isto foi mais uma ronda para RON. Mais uma ronda para RON. É verdade. RON já vai. Apesar do score não ser muito satisfatório para ele. Broas completamente. Mais uma ronda para os... Completamente Broas aqui a levar a equipa às costas. 9 a 8 das contas. Vamos ver se os freguem poder aqui. Com... 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 Exchange frags para cada das equipas. Fenn em RON. Anarchy em Demon. O Jara ali completamente parado. Já a entrada do A. Mas não há ninguém da equipa adversária dentro do A. Com... 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 O jogo é... É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Se continuar assim... O boom e talvez isso seja um precauço. Eu acho que não foi esquecido. Foi mesmo o homem que morreu ali que tinha a bomba. E talvez essa... E talvez essa... Esta ronda está para usar-a. Está para usar-a. Pois, agora Penzi inteligente. A avançar na posição ou deixar que alguém venha buscar a bomba, muito inteligente. Agora Penzi. Colocar e vai sair o cross e o plant. Já sabem onde estão os jogadores deles. E quase Pisco a morrer. E Penzi diga está no encargado. Fica cala por um ser tóxico. E agora estou com certeza que vai fazer chat outra vez. A dizer que os jogadores não morrem. Mais uma vez o registro. Mais uma vez o registro ali para o Pisco agora acabar com o Magnet. E acabar com o Ronde. De facto... Deve ter sido o registro. É. E continuando então com o jogo 11 a 8. A vantagem para o Luz para. O ultimo mapa foi ganho pelo Chopperskicks. E hoje consegue uma opening frag. Uma opening frag em Soulman. Entretanto Penzi está já ali com a bomba. Está um jogador encostado ao canto. Que pode ter furado. É o Anarquia. É o Anarquia está numa posição um bocado perigosa. Porque pode ser furado. Eu penso é que se o Anarquia sair dali. Ou mata ou faz mais 10. Não. Não vai sair. Não vai sair. Tanto que vai ganhar uma posição mais defensiva. Inteligente. Porque está com um homem. Está com superioridade numérica. A parte que os... Que os... Que os... Que o Socapic... Que tem o A completamente ganho. Tem ali o A muito bem defendido. Sim, sim. E toxic agora ali. E aí está. Agora vai ser muito difícil para o Zara conseguir. Então o Zara estão ali os três da torre. Eles não sabem o quê. Primeira frag. Sai a primeira frag ali para a Anarquia. Morreu o pisco com o sniper. Pode sair a segunda frag. Atenção. E sai mesmo. E a Anarquia ali com muita, muita, muita pouca sorte. A falhar o mais 10. E vamos ter aqui Dima na rodar D. Provavelmente. Pois, provavelmente. E os... Com esta... Com esta... Com este round. Os... O Socapic a dizer isto não acabou. E a... A criarem uma... Uma posição. Não muito mais confortável. Mas um pouco mais. Porque tem uns 8. E não é a mesma coisa do que uns 9. E esta a zona de matar o Tóxico. Mas bom. Mantém-se as duas ondas de diferença. E vai ser... Como pode estar agora. Vai ser a luta até o fim. É. E talvez... Um impacto neste mapa. Se manter aquele... A mental combo. Será o mais provável. Do que a vitória do Socapic. Verão se consegue aquilo. E agora... O Socapic já ganhou um A. E já há um Rusher. Que pode ser parada. Atenção não. Pode arriscar. E aí está. Acaba por morrer. Acaba por morrer. Dois. Outra vez. Stindiman. 3 para 3. Magmit muito tagado. Solman também. Mas Solman mesmo tagado. Consegue buscar Magmit. E agora Broas. Pisco ali. Pisco vê um jogador dentro da B. Pisco vê um jogador dentro da B. Já deu o call. Entretanto Broas. Com a terceira kill em Solman. Broas. De facto. Vou voltar outra vez a este enorme. E vai conseguir um anex de kill. Não faz. Porque. A meia de arrecar. Muito atrás. E agora. Pisco agora vai. Ben. A conseguir a kill. E vai ir para o ponto. Collman. Pode ser match point. Atenção que pode ser. Pode ser. Map point. Map point. Atenção que pode ser map point para os. Para o Jara. Explosão. E o Jara agora ao jogarem no defensivo. Penso que nem sequer a arriscar a tentar ir à kill. Ou seja. Querem mesmo ganhar o mapa. Vai matar Broas. E aí está. E aí está. Map point. Para o Jara. E agora os Chocapick devem estar mais pressionados que nunca. Oh Retzi, eu vou ter que sair a seguir papo. Está bem, está bem. Ultimo mapa, alguém vai ter que me vir a substituir. O Warnham tem que sair. Eu disse 11 horas, já vem 11h40 e... ... Connection lost. Connected. You were moved. Compreensíveis. Entretanto, fecham 3 para 3. A bomba está em Penzi. Há um jogador no café, que é Ron. Pode tirar a kill, aí está. Aí está. E Ron já ouviu. Ou seja, pode conseguir a kill, mandou a kill. Não. Visco consegue a melhor. E agora... Visco leva a melhor. Este está para hoje agora. Um para um. Um para um e atenção porque... O Demon não sabe onde está o último jogador. Pode ser round. Pode ser round para... Este está. O Demon ali é... Com o plant. Com o fake. Perigoso. Muito perigoso. Muito perigoso. A forma como ela abandonou ali a bomba. Sabe agora onde ela está. O Demon levanta-se. Será que vai conseguir aquilo? Viu ela fugir? Não. E muito, muito, muito. Agora o Demon com um pouco de culpa. Podia ter feito o plant logo de início protegido pela bomba. Fazia o planto atrás da bomba. Protegia-se. E nunca era furado. Isto ainda não acabou. Isto ainda não acabou. Mas como continuar a cantar como eu falei. Esta rounda pessoalmente irá para o Giza. Para o Giza. Mas... Não parece porque já. Muito bom começo do Shogapique. Muito bom começo do Shogapique. O Shogapique fizeram dois rounds seguidos. E parece que vão fazer o terceiro. E vão deixar estas coisas. E aí está. A confirmar-se. Os Shogapique estão muito fortes nesta ronda. E vão fazer a terceira ronda consecutiva. A não dar hipótese sequer. E se a Anarquia acorda agora. Teremos a quarta ronda. Broas com a 4ª kill. E agora... Anarquia faz. Anarquia e Broas agora levarem um round para casa. E... Em 3... Em 4 rounds que os Jara tinham para fazer um. Ainda não fizeram nenhum. Será que vai haver overtime neste mapa? É a pergunta que se faz. Depois... Será que vai haver um overtime? E agora... Muitas granadas a cair. Muito fumo para o meio. Ali uma troca de tiros. Grande kill da Anarquia. Uma finta ali nas galerias. São a man a matar a navia. E que intenso este último round. Muitos nervos para amas as equipas. Agora é uma questão de timings. Family. Pense que é round. Exato. Fan consegue aquilo. E... Estão a rodar... Será que o round vai ser... Se... Se Fan conseguir esta kill round. Será com certeza. E esta a Jima não a matar... Broas. Exatamente. Broas entretanto. É equilibrar as coisas. Mas pisco a matar Magnet. E agora... Está tudo na mão de Broas. Está tudo... Um na mão de Broas. User in your channel timed out. Já vi um passado. E acaba por morrer. Os 10. Os 10. Até a última semana. E... E pessoal... Vou ter que abandonar. Foi uma honra estar aqui novamente. Mas... O dever chama. Muito obrigado. Muito obrigado a eu. E boa sorte a ambas as equipas no terceiro mapa. E... Estamos a ter uma verdadeira final. Para todas as equipas a provarem que merecem estar aqui. E... Que grande jogo que estamos a assistir. Aqui nesta final... Da... Triple of Fear Cup. Comigo... Tem o... Barnard. Quem sou eu já aqui. E... Não sei se ele está aqui. Já... Olá amiguinhos virtuais. Estou-se senhor. Já cá estou. Boa noite o Anad. O Anad... Vai acompanhando-nos aqui... Na... Na última mapa. Eu já estou aqui um bocado de rouco. Aliás... Malte... O que é que... Do que tens visto? O que achas desta final? Opa... Só sinceramente estive a ver agora a parte final do... Do strike. Estava... Estava ao meio do jogo logo. Já me tinham vindo que ir para vir a dar a shot que é só que... Estava ao meio de um jogo logo. Não deu para vir. E... Daquilo que eu vi... Estou a ver que usar... Perderam o primeiro mapa, não é? Recuperaram-o muito bem. Tiveram uma vantagem muito grande. Em defense. 6-2. No entanto deixaram-se perder essa vantagem... Um bocado mal. Para 7-5. Como o Cic já tinha... Já tinha dito. Mas o que é que eles conseguem fazer agora no... No terceiro mapa? E... Eu tenho um pouco... Tenho um pouco... Tenho um pouco de... De... Simpatia pelos Zaras. São... Uma organização que eu conheço há muito tempo. Desde... Desde o início da minha carreira COV4. Digamos assim lá. Que já ouço falar bastante do Zara. E tenho um bocado de simpatia. Gostava de vê-los ganhar este... Este jogo. Especialmente até porque nem conheço nenhum jogador. Não conheço nenhum jogador. E gostava de ver o que é que... Que é que eles são capazes de nos dar. Gostava só que me desses... O IP e o IP. Se não... Isto vai ser complicado. E já agora. Gostaria de pedir a toda a gente que está a ver o stream. E que tem o meu Xfire. Que me diga se deixarem de ouvir os comentários. Sou o único. Neste momento no TS. Que tem... SI. Que pode mover o pessoal do... É que o Santo de vez em quando está a cair. E vai para a entrada. E não repara. E sou eu que tenho andado a puxar. Da entrada para o canal. Do canal para a entrada. E essas coisas todas. E não repara. Entretanto. Que não é problema para conseguir o side. O terceiro mapa vai ser strike outra vez. E se correr bem. Usar a manhã. O terceiro mapa strike. Mas isto não devia ter sido. Reto. Os mapas. Não sei se eles vão querer jogar ou qualquer coisa do género. Não sei se eles vão jogar o meu mapa. Vem adicionar o Flavete. Exatamente. Como o Santo está a dizer. Não tem lógica nenhuma vontade a jogar um mapa que já foi jogado. É mas. Eu se foi a opção dele. Já era em outra vez o mesmo mapa. É. Os arras estão em vantagem e acabam por ganhar mesmo a Knife Round. Se eles vão jogar o meu mapa já há grande vantagem para o meu lado. Isto era a Knife para o terceiro mapa e o terceiro mapa é City Streets. Ui City, gosto muito, gosto muito. City Streets vai ser o terceiro mapa. Nem deixa mudar o nome. Gosto muito agora este mapa. E vamos ver o que as equipas conseguem fazer. Os arras ontem já jogaram neste mapa e saíram vitoriosos contra os Devoktors. Enquanto que os Shocker Peaks ainda não jogaram no City Streets. Eu gostaria de dizer que este mapa não é um mapa que é fácil de jogar. Este mapa não é qualquer equipa que chega aqui e joga este mapa. Este mapa é um mapa que requer um grande team play. Uma equipa de dia para a noite não fica boa a jogar este mapa. Este mapa requer muito tempo de prática. Porque é um mapa muito grande e ao mesmo tempo torna-se um mapa muito pequeno em termos de confrontos. Não sei se me estou a entender. O mapa é muito grande. Vêem que o mapa de uma ponta à outra é grande. Não é uma coisa pequena. No entanto basta um boneco correr 5 ou 6 metros e está logo em confronto direto com outros back-ops. Isto tão depressa é um back-lot como tão depressa é um strike onde os snipers também podem brilhar. Portanto isto é um mapa muito versátil. Requer muito treino a meu ver. E não é qualquer equipa que se dá bem neste mapa. Eu não conheço nenhuma das equipas. Conheço alguns jogadores da equipa dos Toca-Pic, não é? O Anarkia que já foi admin da SL do Code 4 em Portugal, não é? É admin da Code PT, como vocês sabem. Conheço alguns jogadores deles que os veem também nos pubs. Nunca joguei, tirando o Anarkia nunca joguei contra nenhum dos jogadores destes 10 jogadores que estão aqui. Vamos ver o que é que eles lhes mostram. Ao que nos disse, um mapa muito tático e muito equipa. Duas equipas bastante recentes, digo eu. Não sei se são equipas de estratégia assim com algum historial, mas penso que são equipas novas. Vamos ver o que aquelas nos dão neste mapa. É, e parece que estamos de volta ao Anarkia pedido só para Rupar. Já está, já estava a não haver isso. Sim. Obrigado ao passatempo do Facebook, em parceria da Climax com a Spide. É, participem, façam chegar à vossa família e aos vossos colegas este passatempo. Todos podem obvitar-se a ganhar os prémios que estão fornecidos pela Spide. E, pronto, obrigado a todos. Se gostarem de acompanhar isto, tem sido um jogo longo, está o terceiro mapa. Estamos há cerca de mais de uma hora e meia a streamar isto. É cansativo, mas vale a pena ver, analisar sobretudo, talvez os vossos futuros adversários e analisá-los. Poderá ser útil. Portanto, vamos começar esta final. Queria agradecer ao Sound por estar aqui conosco, também a streamar. E ao Anark por ter chegado agora e vir aqui ajudar. Um pouco atrasado. E tens noção que vai ter maior parte disto, que eu já estou cansado. Sem problemas, sem problemas. Faz-te só o Knife Round. Até eu. Enibrando os jogadores. O jogo deu início, penso eu, para mais uma Knife Round. Já é o quê? A segunda partida. Terceira ou quarta? Não, do The War Toda. Já é a terceira ou quarta Knife Round. Ah, isto é a sexta. Não, quarta. Não, é quinta. É o Massif. Eu estou tentando estar na F1. Ah, 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 ah. Eles até já demoraram algum tempo para conseguir começar com as kills, que eles já 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 lhes devem ver os dedos te carregando. No futuro provavelmente tu vai ser a No Scope Round, para o pessoal estar aqui a mudar. Era engraçado. Um Chocapix. Um Chocapix. Um forte em chocolate. Está a dar. E agora estou desandras do ultimo jogador que é Penzi, e Penzi vai fugindo pelo mapa. Falha o Mano. Falha o Mano. Falha o sópe para as cerdas. Falha o Mano. Vou ter quatro pontos vermelhos no mapa atrás dele. Isso está a ser uma maratona. E consegue a primeira kill em Broas. Primeira não, já é a segunda. É a segunda kill que é um. Ai 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 ai. Olha, olha. A corrida ainda lhe vai salvar. Ele está ali a dar uma de Matrix para desviar-se das vacas, que é o mime. Então. Estes irão de correr atrás dele. O Anarquia penso que vai fazer V4-3. Talvez. E o Anarquia, se for normal, irá fazer V4-3, porque já é normal dele. Fazer V4-3 nas facas. Ainda bem tiraram uns tiros aqui no knife mode. E agora o Mano quer dizer que quando tiveres tempo passa aqui. E vamos ver quando isto vai acabar. É ser. O Penzi também andou a fugir, mas agora os JogarPic também não se fazem à estrada. Olha, olha, olha no knife ali pelo chão. Ai, ai. Para a tenda. E conseguem aquele ataque da Anarquia que, a ganharem aqui, a knife front no JogarPic, provavelmente irão escolher Defensa. A roupa. Já agora que é vez? Exato. A escolherem Defensa ou Atac... Não. Defensa. Sinceramente considero este mapa muito mais fácil de atacar do que defender. Pois eu também. O que defender, por exemplo, o V, é perder ou ganhar. Não é por isso. Não é por isso. Uma equipa que jogue bem este mapa, organizadamente, este mapa se torna muito depressa como um crossfire. O A é muito próximo de ambas as equipas. Mas, no entanto, uma equipa que jogue bem coordenada e que tenha tática, esquece-me lá. Se entrar a matar, ninguém consegue fazer quase nada. Estou bem smokeado. Com nades nos sítios certos. Entrarem a matar... Não. Queres começar tudo, Revice? Não. Olha, eu vou a casa de banho. Já venho. Ah, pronto. Então, olha, eu vou seguir com o sniper de duro e choque a pico. Piso que o penso eu... Não. Brosh. Brosh. Há bocado foi massive em este site. Veio aqui tentar um furo na nossa parede do meio. Portanto, não acerte em ninguém. Nós vemos que temos de usar a dirigir isso um pouco para a arte. Ali com o jogador infiltrado, Solomon acabou passado por ele. Penso que é a Anarchy... Era mesmo Magnis que estava por matar Solomon. Fenn na resposta em Magnis e Toxic. Logo assim como a car kill em Demon. Ia conseguir ficar com uma vantagem de dois homens. Agora a conseguir outro kill em Fenn. Anarchy a vir por trás a conseguir matar Danzy. Ia deixar em piso que só viu. Numa situação 1 para 4. Estar ali a fazer um ataque ao lado. Tal como eu disse. Se fosse bem feito e organizado. Poderia ser bastante ativo. No entanto, a resultar mal para o Zara. Piso que está ali à espera que o homem das costas do Chocapic avance. No entanto, Rona recuar. Piso que agora a conseguir uma boa kill em Toxic. Piso que vai ali mostrar-se. E acaba mesmo por morrer para Brosh. Tinha aquela janela minada. Na má esperinha que ele metesse a cabecinha de fora. O Rona aqui a conseguir uma frag. Magnis outra. A Anarchy também numa frag. E a Toxic a conseguir duas frags. Depois estive aqui com o Rona. Que teve um grande spawn para a V. No entanto, a não aproveitar o spawn de primeira para roxar direto. A Anarchy ali infiltrado no meio. Consegue matar Danzy. Que tentava roxar pelo meio. O Rona a se botar o homem da V. A conseguir matar. Só uma, no entanto, antes a conseguir abater Anarquia. E agora, dois jogadores, aliás, dos Chocapic rodados para a V. Outros dois na A. A meio completamente da Valsara. Piso que agora a conseguir matar Ron na V. A V deixada sozinha com o Dolors. O Dolors que está no topo. Não tem aquela V. Nada de seguro. Especialmente porque está numa posição bastante 50 e 50. Com o risco de vir um homem do spawn. Os homens da A que não rodam. Muito lentes a rodar. Tóxica ali no arco A. Magnus penso hoje. Acampado na A mesmo. Na bomba. Broz a conseguir matar Pisco. E que anda aqui em situação 2 para 3. No entanto, Fenn a matar Toxic. Broz logo a seguir em Daemon. E agora situação 1 para 2. Fenn ali a conseguir ouvir o Magnus a vir pelas costas. No entanto, Magnus a dar Retreat. Ao ver que as coisas estavam feias para o lado dele. Andam a tentar aqui um push B. Não tenho outra hipótese. Visto que a bomba está lá. Pouca a bomba. Broz tenta um spam para o smoke inútil. Visto sabe onde é que o jogador se encontra minimamente. A tentar ali o spam. Disclare. Consegui pontar a spam. Aliás, já consegui pontar a bomba. Broz agora engajou bastante... Ih, com uma grande facada. Até o bastante spam. Broz que aparentemente estava ali num... Num... Numa situação bastante... Bastante má. Nem balas na deagle tinha. Tinha a sniper em reload. E o Fenn vinha de Spec Ops para cima dele. Não tinha hipótese nenhuma. Mandou-lhe ali com a faca a cabeça e pronto. Vamos lá. Agora vamos seguir aqui com o Pisco. O sniper do Zara. Isso que vai dar um pico ali ao meio. Ver se alguém passar. Broz agora a conseguir acertar pela parede. Em um diamond. Vamos ali o corpo de diamond. Broz atacar alguém. Penso que foi. Penzi. Fenn acaba-me com anarquia. Tóxico consegue responder logo a seguir. Fenn na revenge kill. Soma-na matar o B. E agora o B está bastante sozinho. Ninguém do... Do choque a pico no B. Broz na A. Magmys acampado ao A, como sempre. e ali Tóxico a puxar meio, a conseguir matar pendes e agora que pisco que vai ter. Ouviu o jogador, ouviu dar um grande fail em me Tóxico e acaba por perder a Rwanda, visto que o Verona já tinha morto no solo. Entretanto, atento a ninguém. Cheguei o jogo muito lento e a correr-nos mal deste jogo, correto? É, e parece que a defensa do Chocapique está a resultar. Isto é uma formaleza. Isto está complicado para os agora conseguirem aqui passar. Entretanto, pendes e muito derrado. A anarquia consegue matar pendes de granada. Entretanto, Soulman mata logo a anarquia. Tóxico mata Maggi com um TK. Pendes e mata Tóxico. Rwanda mata Soulman e kills muito rápidas. Aqui agora em menos de 5 segundos, cerca de 4 kills. Browas agora tem um jogador já atrás de si. Uma questão de timer não siga a ultrar. Eu penso que já o ouviu. Há conseguido a kill em Demon. Agora temos um 2 para 2. Ron a ficar no B. Vai sair o plant. O fake plant. Ron já a recuar até ao B. Há um jogador a subir as escadas. Vamos ver aqui uma kill. Lá está. Pendes e com uma questão de timing a morrer para Browas. Agora vamos ver aqui a segunda kill. Não. Browas morre para Pisco. Vamos ver aqui se consegue ir a tempo de matar Pisco. Eles o Browas tinha acabado de descer pelo spawn. Portanto eles não viriam os 2 pelo mesmo sítio. Plantar ali foi muito mal. Muito mal. Agora vamos seguir com o Soulman. Teve spawn aqui para roxar o B. Soulman que para para no entanto fazer uma smoke. Desvia-se aquela aneira. Mete uma aneira anti-rush. Mete uma aneira anti-rush. Desvia-se uma aneira que tomba para Toxic. Fagos iniciais Toxic logo a apanhar. Um homem dos Chocapic na B. Somano que spota. Ambos spotam um ao outro. Dois jogadores agora dos aneira. Anarquia corrediu também. Anarquia é conseguir matar Pen. Só um aneira ficar sem balas e a borra para Ron. Agora Penes e aqui no arco do B. Anarquia que o spota Pisco e mata Pisco. Agora tudo sozinho para Penes. E Penes e que deixaram a ronda para brilhar e matar os 5 homens do Chocapic. No entanto daram um grande fail game. E Ron aproveitar e a matar. Usar a fazerem um jogo lento. A praticarem o tipo de jogo que o Chocapic quer. O Chocapic estão a defender. Querem um jogo lento. E a não resultar para eles. Usar a tentar ser mais agressivos. E se os Chocapic ganham agora aqui esta ronda. E batam os outside. Entretanto Pisco mata a Anarquia. Dá um passo grande para outro. Arudar a puxar aí no A. Magnis morre com um TK de Broas. Outra vez. É o segundo TK. Eu não sei o que é que dá. E o Arudar é bom no A. Entretanto Boas mata Pisco. Há um jogador ali no meio. Penes e ganha ali uma posição importante. Ali à beira do A. O Solman já devia-te estar no meio. Não devia-te estar na beira. O Solman já devia-te estar no meio. Não devia-te estar na beira. E o Ron é o último homem. Dois carros. Olha ali para cima. E agora é por... Ron é ir para o... O oposto. E não sei como é que ainda não conseguiu ver. Também estava a pensar nisso. Não sei como é que não conseguiu ver. Deemon. Ainda não o viu. Ele está deitado, não dá para ver. Eu caminha com o fig, já o consegui ver. É complicado, ele está deitado. Eu já o vi, mas é complicado. No entanto, ele nem se mostra. Já o podia ter morto. Acaba por morrer. E atenção. E atenção. Por acaso... Os fedores do Zara estão a facilitar bastante. É. Ação... Que o Rony... Devia ter ganho a ronda. Eu que eu configo, tenho umas cores um bocado claras para este. Eu vivi uma primeira. Talvez... O facto de ele estar a usar uma config escura... Talvez... Não tenha conseguido isto. Eu estou a estar aqui com o... O Anarquia. O Anarquia fez agora um push gigante para o meio. Acaba mesmo por apanhar a Salman de costas. O Sniper acaba mesmo por não conseguir matar o Zara. Todos rodados para o A. Fenn que consegue matar broas de... Com o carro. Atirando com... Uma neve para o carro. Escorrindo. Fenn com a segunda kill em Magnus. No entanto a ser... Morto... Por... Tóxico. Fenn que mata mesmo. Anarquia. Acaba por morrer depois para a ronda. Arrivando esquilo. Ali no arco A. A situação de dois para dois. Físico que mata Tóxico. O que agora tem a usar e tem tudo para fazer esta ronda. Dois jogadores. Bomba ali. Sim senhor. Bom cover. Físico que eu ir para o arco. Ali o Zimana... A ser demasiado rápido a ir para a bomba. Bom plant. O plant acaba por não sair. No entanto teria sido um bom plant. O que está ali no arco. Muito bem jogado pela parte do ronda. No entanto agora ele mudar de posição para casa pode ser crucial. Visto que Písico está ali no... No spot do canteiro. No entanto a... A vir o jogador a falhar. E agora esta falha pode ter sido... Pode ter sido bastante decisiva para a ronda Písico. Agora com um grande fail. Terem aqui momentos de grandes fails. Que é gostar em rondas. Ronda ainda no fim de casa. A falhar também em Písico. Písico a meter o teleporte se não plantar. E esta ronda vai ser para o Ronda. Ronda ali a perder-se com o corpo de... Pensou que era o Bliman. Exatamente. Agora... Ah! Close combat. Ronda a ganhar. Com a Spec Ops. Písico a não conseguir melhor. Agora os jogadores do Zara não aproveitaram as duas smokes. que puseram para um fake. Ao menos punham só uma. Puseram duas para... E agora o Zara pediu um time out. Um time out para acalmar. Estão a perder 6-1. Têm que acalmar-nos o choque. Têm que rever onde é que estão a errar. A meu ver eles estão a praticar um jogo muito, muito lento. E o Chocapic é que estão a defender. Há equipas que se dão mal quando defrontam ataques lentos. E perdem a paciência. E começam a jogar... A defender muito agressivo. E assaltar para cima deles. E às vezes corre mal isso. E nesse caso o jogo lento até se justifica por parte do ataque. No entanto aqui estamos a ver com o Chocapic estão a jogar calmos. Estão a... Não estão a perder a paciência. Estão à espera deles. E a... E a fazer... A fazer o jogo deles e a ganharem... Sem qualquer tipo de... De... Falando da palavra... Sem qualquer tipo de... De... Está um pequenininho complicado. Opa eu quando lembro da palavra digo... Agora lembro da palavra. E isso é isso que quero dizer. Lembro da palavra. Força rétrix. Continuamos então com o jogo... Sem qualquer tipo de resistência por parte dos Chocapic. Dos Dara. Pronto. Ahhhh... Vou pronunciar a palavra... Entretanto, o Magnumis já matou-se o Manu, gostava de dizer que o Chocapique já chegaram um impacto neste site. Aquilo de Magnumis e Solman está a ser importante e portanto Magnumis é um desagrado. Quase estamos a morrer. Defendes e não faz a mínima ideia que está ali acampado o Ron e dá uma uma flaga, portanto. O Ron sabe umas coisas. É... E agora está um bocadinho mais das ações. É, porque já deu a posição, olha lá um flag, não levou uma granada. Acabou é para a Fennant, então Siman já havia matado o Toze Toxic. Anarquia ali numa posição algo... ...má digamos assim... Comprometeira. É... A gente não está se claro que conseguiu dar um trifor. E uma granada há que ir ali à venda do carro... ...muito parado de usarem. Portanto, Broas consegue matar Fennant. O Anarquia mata Fennant. Muito importante. E pente-se e marca Broas. Mas mesmo assim, estas duas skills importantíssimas. Anarquia está ali numa posição muito boa e Magniss já está ali até aí pelas costas. Demon não faz a mínima ideia que Magniss está ali. Magniss já ouviu. Demon a fazer jogador. Entretanto... O Anarquia consegue aquilo. E Magniss consegue aquilo em pé. Os árabes continuam a fazer um jogo muito amplo. E isto vai-lhes custar o jogo. Enquanto continuarem assim vai ser muito bom. Vamos seguir com o Anarquia outra vez. O Anarquia tem sido importante em algumas rondas. Vindo pelas costas como fazendo uns rush ao meio. Solomon a começar com as kills. Agora a Anarquia não conseguiu matar os dois speckups do Zara que lhe apareceram à frente. Solomon com o segundo da kill que foi em Anarquia. Começou ali com as kills em Ronda. Pisco logo a seguir. Também em Toxic. E Demon em Magniss. E Ronda rapidíssima. Agressiva. Tal como os Zaras estavam a precisar. Um para cinco. E Rose acaba mesmo por tombar para Demon. E era isto que o Zara estava a precisar. Uma ronda agressiva. E rápida. É. E grande ronda de parte do Zara. Fácil. Cinco quilos para nada. E talvez já tenham chegado à tática. Agora ali o Zara pode dar voo. Talvez a ser a prejudicar agora o rush. Mesmo assim. Pens e vai arriscar. Vai arriscar. Já ali um jogador que pens e não vê. E vai morrer. Para. A Anarquia não. A Anarquia não. E o server está a lagar. Pois eu realmente estava a vê-los todos aos breaks. Mas não sabia se eram eles. Será o server ou o que é que era. Pois. E o server está mesmo a lagar muito. É. O server está impossível. Eles estão completamente aos breaks. E agora. Vamos em key packets. Não sei porquê. E. E. Tem que ficar dois minutos esperando isto. Vamos ver como é que está aqui o stream. E. 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 TEM It's. E. 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 Estão. Isto está mesmo mal, porque toda a gente foi quicada do server, não sei realmente o que se passa, mas a speed, toda a gente foi quicada do server, provavelmente afinal irá ser adiada para outro dia. Até o santo já foi. Isto foi um percalço, outra vez, de uma forma de acertar o server, digo eu, de uma forma estúpida, digamos. Já voltamos com o jogo, com o resumo do jogo, estamos à espera só que isto... Pois, penso que o server foi mesmo abaixo. Eu também quero, quer dizer, arranjo não, arranjo um com 14 slots, no máximo são 12. Se continuarmos assim... Pois sim, se continuarmos assim... Se continuarmos assim, parece que... Pois foi, o server foi abaixo. Neste momento algum jogador já fizeram um recomeço? E o server foi abaixo? É, o server está completamente todo. Ou seja, problemas técnicos que não têm nada a ver com a Climax TV e que terão que ser resolvidos se forem resolvidos. Se não forem vai ter que ser adiado para outro dia. E, outra curiosidade, é que o teste da CodePT também foi down, para quem já notou isso. E, não sei se o teste da CodePT tem algo a ver com a Speed On, devido que tenha, mas também foi down. E, por acaso, vou aqui ver um server da Speed On, que esteja para aqui nos meus favoritos. A ver se o problema está a ser geral. É, realmente o teste da CodePT foi abaixo. Hum, parece. Estão a dizer neste momento que, em princípio, vai ser adiado para amanhã. Precisam-me usar domínios, claro. É... 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 É...